Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo da minha cozinha sem puxador, mas aí depois eu vou gravar outro vídeo e vou postar com ela com os puxadores, então vamos lá, eu vou começar pela geladeira, parte de baixo, ou pela geladeira, não dá pra ver muito, tem mais pra cada vez, aqui só tem um negocinho, uma forminha, olha aqui, só tem uma forminha, e aqui na parte de baixo, só tem três coisinhas, ó, tem frutinhas, tem duas laranjas e um molinguinho, não sei se é um molingo, um suquinho bem fechado, porque é de papelão, né gente, um suco bem fechado, eu coloquei essa adesinha, na verdade era um remédio, que aí eu fiz que era remédio, não é uma biperbola, aí tinha só um pouquinho assim, eu coloquei água, aí depois que eu vi o vídeo que ela fazendo, aí eu pensei em fazer, é, a cozinha, eu falei assim, eu vou empapar pacos aqui, né, que é um remédio aqui, recente aqui, aí eu vou fechar que é só quente, molinho, aí eu vou colocar na geladeira, espero fechado, espero fechado, ah, e esqueci de avisar, aqui, tem, essa descrição, esse, na verdade é uma bolinha de cute, com um capinho pequenininho, eu pensei que é um troféu, e uma flor, um joelho rosa, aqui já pro lado, a gente tem a pia, aqui tem essa torfinha, e aqui, mostra aqui pra cima, tem esse negocinho, aqui que a minha mãe colocou, não sei se tem como tirar, né, mas eu não vou tirar, né, aí aqui tem essa cortininha, tem algumas coisinhas, tem o macarrão, o miojo, na verdade, ó, macarrão e o miojo é a mesma coisa, só que só, muito gosto, é o miojo, é o mesmo tipo, é o macarrão, só que daí eu fiz, eu cortei pedaços, esse daqui, que tem de como miojo, e aquele, esse aqui é amarelo, então só pôr na frente, é, o macarrão, o futebol, o futebol, agora vamos mostrar o futebol, tem mais coisa, mas no outro vídeo eu mostro tudo, tem um salgadinho também, aqui o fogão, aqui o fogão, eu tenho essas partinhas, ó, tem arrozinho, ó, tem o CD, ó, tem todos, é quatro, aqui também tem quatro pompinhas, não faz diferença, né, é tudo estranho, mas não faz diferença, com o fogão, tá, pra, pra escolher os desenhos que tinha, glitter, na verdade, é E.A, com glitter, aqui, tem o suor, tem esse bolinho meu, que derreteu, eu acho, porque é muito quente, meu papelão, aí, ó, ficou tipo mais slime, estico, aí, que no jogue, que legal, ao mesmo tempo, legal, ao mesmo tempo, com o lixo, então, pessoal, isso foi o vídeo, e espero que vocês tenham gostado, já deixe o seu like, se inscreva no canal, tchau, tchau!